Os ministros do TST condenaram a Igreja Universal a pagar indenização de 25 mil reais a um profissional agredido por um pastor. O caso aconteceu em Belo Horizonte. Microfones, caixas de som, equalizadores de última geração. As igrejas, principalmente as evangélicas, compram esses equipamentos e contratam profissionais para operar a aparelhagem durante os cultos. Só que em Belo Horizonte, um pastor da Igreja Universal, insatisfeito com o volume do som, agrediu um técnico e o caso foi parar na justiça. Segundo o processo, o religioso chamou o técnico de som de demônio que queria atrapalhar a reunião. Isso na frente dos fiéis. Depois, o pastor, irritado, acertou um microfone no rosto do profissional. O caso chegou ao Tribunal Superior. O relator, ministro Alberto Bresciani, destacou que as agressões foram comprovadas por testemunhas. Por unanimidade, a terceira turma do TST manteve a sentença aplicada pelo TRT de Minas Gerais. Dessa forma, a Igreja Universal é obrigada a pagar indenização de 25 mil reais ao técnico de som agredido. A Igreja Universal declarou que não vai se pronunciar sobre a decisão.